Na questão da segurança, nós não ouvimos por parte do governo, e deveremos ouvir nos próximos dias a Secretária Nacional de Segurança Pública, onde o governo deve apresentar uma proposta ou um plano para que nessas duas cidades, como é que será feita a segurança dos Jogos de 2014. Portanto, ainda é uma interrogação, um ponto onde nem os estados, nem as cidades e nem o governo ainda se manifestou oficialmente. Portanto, esta comissão não tem argumentos para dizer se estamos num bom caminho ou não. Temos que aguardar e nos próximos dias, depois que ouvir a questão da segurança, eu trarei a esse plenário e ao conhecimento, então, de todos aqueles que nos acompanham pela TV e pelo Rádio Senado, de como está indo o andamento da Copa do Mundo nessa área. Também na área da saúde, senhor presidente, há uma preocupação, porque nós precisamos estar nas duas cidades bem equipados, porque nós teremos milhares de pessoas se movimentando por esses lugares e temos que ter, então, o plano de emergência. Cada Estado, pelo que tenho conversado, tem já definido algumas coisas, mas penso eu que nesse quesito da saúde e da segurança, o governo central, no caso o governo brasileiro, precisa coordenar e apresentar uma proposta que seja uma proposta aceita e condizente com as condições de cada Estado.